Olá galera, beleza? Eu sou o Guilherme Oliveira e esse é o canal Berro do Boi E hoje galera, estamos aqui no arrendamento, na fazenda Vale do Sonho Hoje eu vou dar um rodeio no gado e vou trocar de pasto Porque o pasto está aqui, vou deixar esse pasto vedar, aproveitar que está chovendo muito E vamos colocar o gado num pasto que já está vedado Vamos ver se a gente consegue fazer duas colheitas nas águas de cada pasto esse ano Esse ano eu pretendo fazer o manejo do pasto bem feitinho Para não passar apurado igual eu passei lá no arrendamento dos dimilhos, beleza? O pasto está bom, o pasto não está ruim não Só que aí eu vou entrar, tem altura de entrada, altura de saída Eu vou controlar bem e deixar as novilhas só comendo ponta Agora nas águas, para ver se aumenta o ganho de peso delas Aqui galera, está 175 novilhas nesse pasto Por quê? Porque é um pasto grande, olha lá, não tem novilha lá Então, a gente já tem uns 70 dias que está nesse pasto É 175 novilhas E agora a gente vai levar para aquele pasto de lá, do outro lado do corredor É um pasto que está vedado Aqui, choveu tanto essa semana Que até onde não tinha água, está com água empossada Aqui é uma mistura de braquiária Com dicioneira Então, no lugar que tem muita água, a dicioneira vai melhor Mas a braquiária já deu uma baixada Olha como é que o pasto baixou Estava bem alto Então, vamos levar o gado ali na remanga Ver se está algum gado bichado E aí eu vou levar lá para aquele pasto lá Olha como é que está o pasto Verdadinho, beleza? Acompanhando o vídeo aí que hoje o vídeo está bem legal Para você que não é inscrito Se inscreva no canal Curta, compartilhe nossos vídeos aí E vamos fazer uma pecuária melhor a cada dia, beleza? Olha aí as novilhas, galera Essas novilhas aqui foram adquiridas todas em uma semana só Em junho do ano passado Na segunda eu comprei um lote Na terça eu comprei outro E na quinta eu comprei o restante Aqui tem 175 novilhas Na 175 novilhas, 25 ângulos Beleza? As ângulos estão mais pesadas Elas já entraram mais pesadas, né? Comprei elas com média de 239 quilos E a anelória foi com média de 210 Mas está aí, ó Vou levar o gado ali Vai dar uma olhada se tem um bichado É aí É aí É aí É aí É aí Ó lá É aí É aí É aí É aí É aí É aí Ó lá Ó lá Olha Ó o gado aí É, tem umas brincadas Tem umas nuvias mesmo Angos de 12 arroba já mesmo, hein Ó lá Aquelas duas lá, ó Põe do cavalo Vai dar muito trabalho, tá doido? Essas bichas da tal da Angos não param no cerco aí Para onde quer Né? Complicado Você quer Você quer ver o trem atentado? Chama-se a Nepal, meu amigo Senepal Senepal também Não as vacas, mas o touro Não tem seca que segura ele não É É É verdade É Ai, 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 ai 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 Aí Aí, galera Aqui Tem umas nuvias mais eradas Dona Já dá uma média de 10 arroba Essa chifrudinha Essa cenepalzinha também é bem pesada Aí, o gado Tá aí, ó Vamos ver se pelo menos até maio, final das águas A gente consegue abater Ou vender para a matriz Uma 50 Mais chegada Vamos ver se dá peso, né Vamos trocar Pasto Vai ficar nesse mesmo Esse Essa remanga aqui Ela tem ligação com quatro pastos Ou seja A gente só tá fechando ali, ó E vai abrir Cochete de lá, ó Vou montar o capinho Vou mostrar o capinho pra vocês Como é que tá lá O capinho lá tá bom, menino Olha, essa leiteirinha aqui também É pesada Então É Fazer o planejamento Fazer Uma Bom manejo de pastagem Pra deixar as nuvilhas comendo só ponta Esse ano Pra gente ver se economiza no proteinado No 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 semi-confinamento, né Quanto mais pesada chegar no semi-confinamento Menos tempo ela vai precisar de semi-confinamento Então Essa é a estratégia que eu vou aderir esse ano Fazer o manejo bem feitinho Acelerar elas o máximo que eu puder Nas águas agora E Deixar o pau quebrar Na seca Que tiver Que não tiver pronta Entrar no semi-confinamento E que tiver pronta Eu já vender Olha, o gato tá aí, ó É, bichada Não tô vendo nenhuma, não É Aí, galera, ó Vai pra esse pasto aqui Olha como é que o capim tá bom Mostrar pra vocês Vocês estavam naquele pasto lá Aí vai fechando ali o cochete E vai entrar nesse pasto aqui, ó No mesmo A mesma remanga Espaço da Essa remanga dá acesso aqui Do outro lado da cerca É outro cochete Olha como é que o pasto aqui tá bom Topado, ó Praquiara tá topado Altura boa de entrada Não pode passar muito Vamos deixar as novilhas comendo Só ponta de capim Aqui também Pra baixo Aqui é um pasto grande Também é praquiara Com Oi Bom, vamos contar Galera, contamos aqui Passamos Deu 168 Na conta É Então tá faltando 7 Só que eu já vi No outro pasto ali Onde arrenda o outro menino Já vi umas 3 minhas lá Mas olha aí Como é que tá bonito Ó De ver, ó O pasto No viado até some No meio do pasto, ó Deixar comer Só ponta Só deixar comer ponta Vamos Aproveitar as águas Quero ver se eu colho Então já colhi Nas águas Aquele pasto Eu já fiz uma colheita Essa aqui vai ser a primeira E ali vai ser O outro pasto E a segunda Então Eu quero ver se eu colho De cada pasto Nas águas Pelo menos duas colheitas O que é duas colheitas O capim O gado vim Comer, sair Brotar de novo Comer, sair E depois deixar vedar Vamos ver Tá chovendo bem Esse ano aqui Mato Grosso Quero ver se eu consigo Fazer duas colheitas Bem feitas Em cada pasto E deixar dois pastos Depois vedando Pra seca Eu acho que vai dar certo Ó o gado Como é que tá Tá chovendo bem Então Colocar Hoje é dia 20 Hoje é dia 14 De janeiro Vou marcar certo Na agenda Dia 14 de janeiro Tá saindo daquele pasto ali Onde tá entrando Naquelas éguas Então o gado Saiu dia 14 de janeiro Vamos ver daqui 30 dias Que é 14 de fevereiro Acredito que esse pasto Já vai tá vedado de novo Só que aí Eu vou tirar daqui E vou trazer pra esse Outro pasto aqui Ó Vocês tão vendo? Ó Um pasto Um talgado Certo Ó a cerca aqui Ó Ó o cochete E aqui É outro pasto Então eu quero Saiu de lá Vem pra cá Saiu daqui Volta pra lá Então são três pastos Que eu quero trabalhar Quero fazer duas colheitas Cada pasto Nas águas E deixar depois Dois pastos vedados Vedados mesmo De verdade Pra Seca de 2022 Galera É isso aí Ó Vamos ver se Com manejo Só no manejo Você já consegue aumentar O ganho de peso Significativo Da anvilha De um boi Então O boi tem que comer Só a ponta Não pode andar muito Pode ver que o boi Não tá andando muito As anvilhas Não tá andando muito Pra comer Parado Ela come ali Ao redor dela E anda pouco Lógico que agora Vai andar bastante Porque tá conhecendo pasto Não tava aí Tá se aprimorando No pasto Mas mesmo assim Tanto que a anvilha Que tá aqui ainda O lote tá tudo aqui ainda Comendo Porque tem muito Capim Muito capim E então Esse vai ser o plano Saiu daqui Acabou o pasto aqui Pastou aqui Vamos lá Pra aquele pasto de lá Acabou lá Volta pra onde elas retornaram Ou seja Vai ficar Trinta dias Quarenta dias aqui Mais trinta Quarenta dias lá Depois retorna O pasto que ela já tava E já deu tempo suficiente De vedar Beleza? Como é um pasto Muito grande Pasto de dez Quinze Alqueiro Então a gente coloca O lote todo Porque não é pasto pequeno Então vamos ver Vou agora lá No lugar Da rodeio No outro lote Pra ver se tem Novilha minha lá Beleza? Olha aí Como é que as bichinhas Tão Então ficou aberto aqui O coxete ficou aberto Elas entram Depois elas vão ali Com proteínas Até tem uma novilha Preta comendo proteínas Ali E bebe a água Foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se você gostou Curte Compartilhe esse vídeo aí E se inscreva no canal Pra ficar por dentro Aqui tem vídeo Toda segunda Quarta e sexta Beleza? E quem quiser também Seguir a gente lá No Instagram É Arroba Berro do Boi Segue lá Que a gente lá A gente compartilha também Alguns conteúdos Mais interessantes E vamos fazer Pecuária de 2022 Ser o melhor ano Pra nós Na pecuária brasileira Beleza? Galera um forte abraço Até mais Valeu Tchau